A solenidade foi realizada no Palácio Paiaguás, sede do Governo do Estado. No ato, o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, e o Governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, assinaram o convênio para a implantação de núcleos do pró-jovem trabalhador no Estado. O programa vai atender 10.200 jovens com idade entre 18 e 29 anos, de família com renda per capita de até um salário mínimo. A meta é inserir 30% desses jovens no mercado de trabalho. Os 10.200, pelo menos 3.000, que são 30%, terão que ter o seu contrato de trabalho, a carteira de trabalho assinado, que é a melhor maneira de você medir o sucesso de um projeto. Não adianta você ter um projeto de qualificação, ter a boa vontade de gente competente fazer, se ao final não der resultado. Resultado para mim é emprego. Nosso Estado hoje, graças a Deus, registra nos últimos 10 anos uma média de crescimento de 10% ao ano. Com esse crescimento extraordinário, o que nós precisamos é preparar as pessoas, preparar para oportunidades no mercado de trabalho. O programa será executado através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. De início, serão contemplados seis municípios. Cuiabá, Varzia Grande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Jaciara e Água Boa. Rondonópolis foi o município, segundo o CAGED, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, ligado ao próprio Ministério do Trabalho, que mais gerou emprego esse ano no Estado do Mato Grosso. Só que tem um problema. Rondonópolis falta muito qualificação e formação. Então, esses projetos, esses programas, inclusive o Pro Jovem Trabalhador, virá somar muito para a cidade, tanto na formação quanto na qualificação. Hoje nós temos emprego e não temos cidadão qualificado. Estamos atingindo agora o número de 5 mil, 3 mil nós já fizemos no passado e agora com Cuiabá sendo contemplado com mais 2 mil bolsas, sem dúvida alguma, nós vamos qualificar o cidadão cuiabano para ter uma vida mais digna e melhor para ele e para a sua família. A Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, Roseli Barbosa, e o senador Pedro Tax, trabalharam em parceria para a viabilização do projeto. Este programa é um programa de inserção social, é um programa que traz cidadania, por isso, este é o primeiro programa que eu, como senador da República, busquei a trazer para o Estado do Mato Grosso.